Eu tava muito querendo travar a série de Crash Bandicoot em 2x1. Ô, é massa, cara. Apoio. Não, cara, eu apoio 100% você fazer de God of War. E eu tô comentando em cima, cara. Vai ser muito divertido. Você nunca jogou God of War, cara. Muito maneiro. Caraca, o God of War eu tô jogando, mano. Tem? Nunca? O God of War que eu tenho interesse real mesmo de jogar é o 4. É o 2018, né? Cara, mas você não tá ligado com o que... Mano, é muito bom, velho. Os antigos são muito bons. É que eu não sou muito adepto da metodologia griga. Não, do Hacking Slash, eu acho, no geral, né? Tipo, Devil May Cry, já jogou? Não. É que Devil May Cry eu nunca joguei também. Então, Hacking Slash... Eu sou um pouquinho adepto de Hacking Slash, porque os jogos bem 10 eram Racking Slash. Ah, não. Ah, então a gente entendeu. Entendemos. A galera jogava God of War, tu jogava bem 10, pô. Tu era Shed, pô. É aí, ó. Toma. Eu jogava jogo de macho. Eu tava fazendo o quê? Eu tava jogando Final Fantasy X, jogo de turno, de RPG. E é isso aí, mano. Marcou no mapa? É que marcou? Achei a loja dele. Eu não tinha God of War, porque o lugar que eu comprar a Joy de Play 2 não tinha God of War. Mano, eu também acho que é isso. Eu fiquei feliz. Eu era muito feliz nessa época, porque aonde eu comprava, a mina fazia. Ela fazia os CDs. Sexo. Ah, ela fazia os CDs? Tipo, gravava? Eu chegava num dia, eu falava, pô, eu vi esse jogo aqui. Nossa, que maravilhoso. Então, volta uns dois dias aí. Aí, tipo, passava uns dois dias, eu voltava, o CD tava lá com a capa que ela tinha imprimido na impressora. Tá ligado? Eu metia o CD dentro, num plastinho, colocava a capa, fala, tá aqui. Que maravilhoso, cara. Aí, eu tive... Pô, a gente tá queimando o pau. Tá gravando? A gente tá queimando o pau. Sim, não, não, tá gravando já, tipo, cem por cento. Essa é a edição, que eu tirei isso da edição. Eu vou fazer a introdução, então. Começando mais um vídeo, jogando bagulho, só aqui na esporte de novo. Tamo aqui com o Bart, jogando aí. Tô aqui. E tamo com o coveiro aí, de novo. Ó, mais um vídeo aí. Ó, maravilhoso, cara. Mano, a melhor coisa que foi... Mais um vídeo, mais um coveiro. Ai, ai. Meu olho tá coçando pra caralho, acho que eu tô com alguma alergia, mano. Ó, a marcha. Acelera, acelera muito. O manoleiro, ressoa aí. Se não melhorar essa consciência, acho que eu perdi que foi um vídeo. Uou. Ui, não bati. Ui. Só que eu faço... Não, não, não. Você não viu? Quem viu, viu? Quem viu, viu? Quem viu, viu, hein? Quem viu, viu, hein? Nossa, deu o meu celular até. O cara, assim, Vicente, foi pra Deus. Ele foi pro céu. Bateu, foi pro céu. Direto. O melhor é a minha reação, né? O Zergismo. Parece aquele vídeo que o panda espirra, o bebezinho de panda espirra. Tá ligado? Esse é o... Esse é o tipo de bug que eu... Porra, eu cliquei na outra calça em querer, velho. Vai fazer um draft? Esse é o tipo de bug que eu gosto em jogo. Bug pra dar risada. Não é que nem joga aí. Buds satânicos. É o que joga, velho. Ah, eu perdi de novo? Não. Ah, feda puta. Não foi o suficiente. É porque eu não tô dando a cara certa aqui, ó. Ah, merda. Filho da puta, guarda o... Ô, Bart, você tá dirigindo aí pra dar uma acalmada? Posso pegar na tua coxa? Ô, pode, mano. Pra mim, todos os vídeos do Need for Speed é como se o Matheus fosse o carona e estivesse pegando a minha coxa. O coveiro tá no banco de trás? É. No banco de trás, só a sua olha. Ele tá fechando o celular. Ah, esse... Esse vermelho é foda. Tem que matar o vermelho. Cara, eu não consigo usar celular no carro, velho. Forra perfeita. Não sei, velho. Foi um dia. Opa! Eu poderia estar aparecendo a vista da minha volta. Jetson Storm passa a vermelha com o Marquinhos de novo. É o carro albido, porra. É o carro vermelho. Filho do... Vai se fuder, Ben 10 vermelho, se eu arrumar. Eu ficava... Cara, eu queria ficar... Maldinho, malbido. Ah, mano, que porra é essa, cara? Eu ficava mó putácio. Eu já chamava albido de Ben 10 vermelho. Não é Ben 10 vermelho, cara. É o albido, cara. Aprende aí. Tem que falar o nome certo, porra. Quer ser fã ou não, porra? Você é poser, mano. Poser? Nossa, ele era o cara que falava... Você é poser, mano. Não, Ben 10 é um estilo de vida, porra. Ben 10 é realmente um estilo de vida. Porra, peraí que eu tinha um pôster do Ben 10 que eu ganhei numa relistinha, cara. Eu queria muito achar ele pra colar na minha parede aqui, velho. É lendária. Então o pôster dele com mim, assim, bem. Obviamente, você vai comer tricks, né? Dá-lhe. Ó, ganhou. Ó, careca. Hitman. Opa, patrocinador. Ó, posso escolher agora, cara. Ótima, maravilhosa. E spam com mulher. Se você for um carro que você saiu em três cartas de DVD, carro gratuito de qualquer constrisionário de Bayville. Carro complementar da constrisionária de Bayville. Ah, mano, é a mesma coisa, eu acho, né? Qual que é mais da dinheiro? Esse aqui? Qual que é mais da dinheiro? Não, não. Nossa, eu vi como... Cara, eu vi como a indústria de música é... É cuzona, né? Com os artistas. Sempre. Toda vez. Não sei se você manja disso, Calvas, pra compartilhar com a gente. Nossa, sim. Uma... O business é... É igual a luva de pedreiro, cara. O cara tá fazendo sucesso agora, todo mundo tá falando dele. Vamos lá, vamos lá. Opa, como assim? Fala, Bill? O que que é a luva de pedreiro? Ninguém vai saber o que é a luva de pedreiro. Olha, mano. Agora é o Bora Bill. Não sei o que que é esse Bora Bill. Cara, a Bora Bill... Tipo assim, o Bora Bill, ele foi super estimado. Porque ele é um meme engraçado pra você ver. Tipo, eu tô no feed de boa aqui. Ninguém me contou porra nenhuma sobre isso. E eu vi o vídeo e achei engraçado. Não é tipo, olha esse vídeo aqui, Bora Bill. Não. Tentaram emplacar ele como o novo... O novo luva de pedreiro, cara. Não é isso, mano. Tão super estimando ele. Falando em luvas de pedreiro, agora a gente vai fazer o TCC do meme aqui, cara. Não, ó. Pera aí, pera aí. Então a gente vai ver isso. Falando em luvas de pedreiro, cadê gameplay de FIFA? Cara, pensei com o cara, não se foda. A gente tem que montar... Olha aí, calma, bonita porra. Nossa, dá pra tirar um print dessa cena agora. Que isso? Bota todo mundo no Grêmio, porra. No FIFA 19 ou no FIFA 18, bateu o Baranacinho. Olha. Não entendo. A porra da... A única coisa que a gente pede... Que a gente espera de um jogo de futebol é ter todos os times. Não tem todos os times. Não tem. E o FIFA 23 não vai ter a Liga Brasileira. Vai ter esse time de jogo de mercadores. Não, e os caras pegam, tipo, colocam a NPC. Tipo, uns caras nada a ver que não existe. Tipo, João Paulo no... É. Mas isso aí é até justificável que tem jogador que processa a empresa dos... Eu tô ligado, mano. Pode primeiro, que se foda. Isso aí é até justificável. Mas vamos lá. Vamos lá, Covas. O que você ia dizendo? Eu acho, cara. Porque o cara bota lá o jogador e o jogador... Ai, eu vou te processar porque você usou minha imagem. Porque eu sou cuzão. Os caras já metem dinheiro no meu cu todo dia, mas eu quero mais. Pô, eu não posso. Eu tô suspeito pra falar porque já usaram minha imagem em coisas horríveis. Então, assim... Caralho, o que eles fizeram com você? Mano, eu nem te conto, Tony. Eu nem te conto. A abertura do compilado foda. A abertura do compilado foda. Mano, que bagulho é assim. Eu tô me xingando. Colocam a imagem em mim. Os caras tão me xingando. Então eu tô falando em mim. Tipo, alguma coisa. Olha pro lado bom. Você não é o único xingado. Vai tomar um pulo com o Carlos aí pra mim. Eu e o Guilherme, a gente teve uma conversa muito profunda hoje. A gente não mandou o Carlos tomar no cu hoje. Vai, manda aí. Então vai tomar no cu. Eu já mandei já. Fala tua conversa profunda. Ah, boceta. Não, sobre o que tava passando na FAT12, tá ligado? O que a gente passou, os desafios. Ah, ele não tava sabendo. Os desafios. Não, o Guilherme, a gente nunca tinha conversado sobre aquela situação, tá ligado? Tipo, a opinião dele, o que aconteceu com ele, tá ligado? Foi muito louco, mano. Percepções diferentes, tá ligado? E esse carro roda muito rápido. Tipo, ele gira muito no Delicify. Eu tô imaginando o ponto dele. Porque tava se fudendo exército e os caras botaram ele no meio. Não, mano. Ele passou realmente. Ficou triste. Tipo, real, tá ligado? Tipo, porra, mano. Meu grupo tá todo em colapso, né, mano? Grupo em colapso. Um apocalipse acontecendo. Aí eu voltei na minha cabeça que o problema não era eu, né? Era os caras. Pô, eu não gostei muito da atitude de Augusto, porque ficaram muito neutros. Fiquei triste. Tá ouvindo aí, né, Carlos? Brincadeira. Exatamente. Acabou o seu mesmo aí que a gente tá falando. Não, mas vamos lá, o Covas. Vamos lá. Memes. O que você tava falando? O que você ia falar sobre? Verdade. Ele ia fazer tier list. Ah, é. Por quê? Por que que o... Primeiro foi o meme, né? Aí, beleza. A gente empatia, né, mano? É. Empatia do caralho, pô. Foi massa. Só que daí ele começou a diminuir o engajamento de meme. Só que daí é o que aconteceu. Ô, lembra do Luva de Pedreiro lá? Pô, o cara agora tá ganhando a vida, né? Tá fazendo tanto pra ganhar. Comeu pizza. Aí, aí subiu de novo. Aí massa, massa, pra caralho. Só que daí aconteceu. Aconteceu o bagulho com o advogado dele. O... O advogado não. O empresário dele. E aí, como todo brasileiro, né? Gosta de uma fofoca, gosta de uma confusão. A galera esqueceu do Luva de Pedreiro, porque agora a galera queria ver a confusão. E aí, galera, aqui é fofoca acontecendo, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer de ser roubado é isso. Real, a galera começou a prestar mais atenção nisso. O... O que vai acontecer com... O... O cara do receba, né? Que ele estava recebendo. Ele estava recebendo tudo. Receba, receba. 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 Receba pra caralho. Devolva. Devolva. Chegou no máximo. Devolva. E aí, por conta disso, ele ficou tão em alta. Aí depois, né? Teve a conclusão, né? Do bem venceu. Que é o... Ele conseguindo ficar com os negócios. Cafu agenciando ele. Pô, beleza. Tudo bem. E aí, depois disso, não tinha mais o que ver, né? Não tinha mais fofoca. Não tinha mais nada. É isso. É isso. O Valeu falou. O cara sumiu. Pô, foi uma história, né, mano? Foi uma história. É. Foi uma história. Foi uma história. Foi uma história. E aí, o cara sumiu de novo. E é isso. Agora, isso aí. É só tipo uma celebridade aleatória dos lugares, assim. Tá em qualquer lugar. Eu queria ver o Luva de Pedreira. Só que daí, agora eu quero ver se ele vai virar um Ronaldinho. Que vai estar em todo lugar. Eu acho que... Já é. Já, inclusive. Ele tava lá no CBLOL entregando... Sim. Tipo... Ele não sabia nada. Não sabia nada lá. Que que é isso? Ele nem deveria saber o que que era a LOL. Tá ligado? Só chamaram ele. Não. Tô aqui, né? Não, não. Mano. Ser famoso no Brasil ou sem pegar alguém. Ou sem estar só tirando foto aleatória. Mano. Conceito de celebridade, cara. Eu acho muito fai. Fai, mano. Tipo a Jade Picou. Conseguindo papel. Conseguindo papel. Não. Sim. Só os deuses. Os ouros aqui, né? Ninguém chama. Ninguém chama para o BBB, né? Mano. É foda, cara. É? Não. O que eu ia dizendo? A Jade Picoumo recebeu um papel. Uma novela. Por porra nenhuma. Para ela participar no reality show. Ela é rica. Ela é rica. Ela é rica. Ela pegou a... Ela é famoso para dublar filme. A mina é rica. E aí todo mundo acha engraçado o quão ela é ridiculamente rica e não sabia fazer coisa de jeito normal. Varrer. Olha lá. Ela é podre de rica e ela não consegue fazer coisa de jeito normal. Ela não sabia espremer umas laranjas. E aí. Mano. Bizarro, cara. Não. E a galera gosta. Tipo. Nossa, mano. Estranho pra cacete. E é isso aí. Mas é tipo um papinho, né? Eu queria ver o Luva de Pedreira jogar uma partida de verdade. Onze contra onze no campo. Porque jogar bola parado num goleiro ruim até eu consigo. O Jornal Pereira tem que fazer igual a gente da Pereira. É tijolo. É só botar a camisa do Jornal Pereira. Tijolo não revida. 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 Esse filme é muito bom. Olha lá. O Acre daquele filme foi ver a bunda do John Longley. Sim. Cara, mano. Eu adoro essa tendência dos filmes antigos de luta que é tipo alguma coisa dragão. Dragão branco, dragão vermelho, dragão da folha, dragão safado, tá ligado? Várias coisas. Dragão safado. Vários dragões, assim. O filme não tem nada a ver com dragão. Nem é do Bruce Lee, né? Com o Bruce Lee que era chamado de dragão, né? Nem é do Van Damme, assim. Tipo. Ele vai pra... Sei lá, mano. Machu Picchu e bate em lhama. Os caras colocam dragão da lhama. Machu Picchu. Tá ligado? Tipo, não importa. Não importa. Não importa, tá ligado? Só vai. Nossa, mas os filmes do Bruce Lee são muito bons. O mundo sabe que o melhor filme do Van Damme é o Street Fighter. Tá louco. Aquele filme do Street Fighter. Ei, do Mortal Kombat, aquele segundo lá. You die. Ah, é muito bom. E esse Mortal Kombat novo aí? Pode falar. Pô, eu não vi, tá? Ah, pai. Também não, só tô falando mal por falar. Se perdeu, tá? Toda a parte do Sub-Zero, que foi hypada, inclusive, nos trailers, é incrível. É certo. É do Scorpion, né? Scorpion e Sub-Zero. O melhor personagem, né? O Scorpion, moleque. O melhor personagem. Sim. Tipo, os caras são todos 100%, sabe? Tipo, aquela parada meio oriental. Ele sendo atacado pelos ninjas e tal. Morrendo a família dele. Incrível. Se o filme fosse focado nisso, perfeito. Tá ligado? Se fosse a visão do Scorpion. Foda-se. Foda-se que... Não. Beleza. Aí aparece o Chosen One. Aí tem um personagem criado pro filme. Que é um descendente do... Que isso? Quem viu? Quem viu? Quem viu? Quem foi isso, cara? Tá roubando? Eu matei o cara. Caralho! Tu matou! Ele foi pra ver Deus. Vai ver Jesus lá. Tá falando do filme ainda, tá? Não, mas beleza. Aí aparece o Chosen One. Eu odeio o conceito do Chosen One. Que ele é a forma do telespectador conectar o universo do filme, né? Os caras ensinarem as paradas, né? Tipo, não. Ele é um cara novo. Ele é o Neo. Ele saiu da Matrix agora. Vamos explicar o que é a Matrix. Vamos explicar o que é o mundo. É uma Matrix é boa, né? É, sim. Mas o que eu dizendo é que tipo assim, o conceito de Chosen One, que é o... Eu falo assim, né? O Chosen. O Prota, né? O Prota, Chosen. Eu acho o Paia. E... Nesse filme tem isso, sabe? Tipo, um personagem que não existe no jogo nenhum. Tipo, nem é o Shudinko. Ele... Nem pra ser o Liu Kang, talvez, que é o fodão. Não, daí aparece o Liu Kang. Aparece com o Gilao. Aí eles dão, tipo assim... O poder do Kano, que é o raio laser, é dado pelo Ki do usuário. Que ele treina lá. Aí ele ganha o poder. Tipo, sendo que na verdade... É... Tipo assim... Não é porque o cara tem um olho... É... Bi... Biônico desde a porra da primeira aparição dele na série. Não. É porque ele tem o poder lá. Cara, cagaram no filme. É o Dragon Ball. Ele veio do Dragon Ball. É. O Ki dele. A alma dele. Vai se foder. Eu vi essa parte e achei muito pai. O olho de olho. Tipo, cara, se simplesmente adaptasse o... O Mortal Kombat 9, cara, tá? Seria muito massa. É que eu já cansei de falar aqui que meus personagens periferidos no Mortal Kombat e Scorpion. Cara, é... Os... Mais pica, né? Eu gosto do Raiden também. Tem... Tem muito que dizer, né? É um bom ator, tá? O Raiden é bom ator. Pô, nesse filme... No filme antigo, ele é um bom ator mesmo. Corpo Sub-Zero, Raiden, acho o Kung Lao daora também. Galera é pica. Eu adoro... Eu adoro Kung Lao, cara. Porque tipo... Porra, deveria ter morrido o Mortal Kombat 11. Pô, mano. Porque eu odeio essa ideia de, tipo, deixar o Johnny Cage e a Sonya Blade ficarem vivos, assim. Tipo... Cara, é os caras Maipaia. É os caras Maipaia, velho. Não tem nada de interessante nesses caras. Deixa um ninja vivo. O Mortal Kombat 1110, eles são um jogo bom. Os dois é jogo bom. Só que a história deles é uma paderna, filha da puta. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Tipo o 9. O 9 veio pra resolver os problemas, os furos e criar uma nova linha linha do tempo. Aí o 10 e o 11 são uma merda. Ele é uma continuação, né? É, mas é um reboot. Ele rebuta. É uma continuação. É tipo de hoje o parte 6. Não, começa no Armageddon, aí ele manda lá pro passado. Não, sim, mas ainda assim é um reboot. Ele rebuta a história. Não é um reboot por rebutar tudo e começar tudo de novo. Não. Ele... A história leva a um reboot, né? É legal isso. Mas o que eu ia dizendo... Que... Não lembro o que eu ia dizendo. Pode ficar aí. Falou que se com ansiedade tivesse eliminado essa merda... Ah, tá. Eu ia falar assim... Se a história fosse... Tipo o God of War. Tipo... O Scorpion... A visão do Scorpion, assim. Vai ser muito foda. Tá bom. Entreguei a ideia aí. Pode fazer o filme. Faz um filme dirigido pelo Michael Bay. É sucesso. Eu lembro até hoje, né? Na cutscene lá. Quando ele tá mandando as memórias pro dele do passado. Parece, né? As cutscenes dos jogos antigos, né? Sim, cara. É muito foda. Parece o... Acho que o Smoke virando robô. Apareceu o Onaga lá. Ele saiu na mão com ele. Aham. É... Insano, cara. Eu sempre jogava Mortal Kombat Deception. Só porque tinha aquela Cassini. Que eram os três caras se batendo. Aí no final aparecia o Onaga. É o melhor Mortal Kombat do Play 2. É... Eu acho que todos os esmeros são umas bosta. É tal como o Street Fighter. Eu não perguntei o que você acha. Eu tô falando o que eu acho. Ah, eu tô contando, tá ligado? Tal como eu não pedi a sua opinião. Mas você contou do mesmo jeito? Ah, eu vou te bater o pau. Eu vou te bater o pau. Ah, tá bom. Vai rir as calças. Asterisco, asterisco. Não, mas realmente da Aero Play 2. O mais decente assim. É o Deception. Melhor que isso. Não, é tipo... É se fala isso. É realmente. Porque o Armageddon é uma salada. Porque... Porque ele não tem personagem pra caralho. Cada personagem é único ainda. Tem Fatality. É, né? Porque o... É importante. Porque o Armageddon tem só Brutality, Natalho. Ele é o melhor estilo de Sub-Zero da história do Mortal Kombat. Ele é putinho na roupa do Sub-Zero com armadura. E realmente é muito bonito. Aquela armadura dele fica pra caralho. Não posso contra-argumentar. Eles até relançaram pra skin pro MK11, né? Vai ver como é. Esse cara é bom, mano. Eu gosto de... Mesmo que fui de Tekken. Só que aí... No Sub-Zero é a skin secundária dele. Que é um careca, velho. Eu não sei. Eu amo Tekken, cara. Eu não sei porquê. No Mortal Kombat 4, o Sub-Zero jovem lá. Aí, do nada, o Deadly Alliance, ele é um velho de cabelo grisalho. Todo fudido. É que, na verdade, até em Yakuza. Yakuza, eu sinto isso também. É... Essa anime... Não sei como dizer isso. Mas, tipo... É... Eles deixam meio anime a parada, sabe? Se Tekken fosse literalmente, pô... Judô contra Karate. Porra, seria perfeito, cara. Tá ligado? Com uma lore de torneio. Realista. É... Taekwondo contra bots. Que enganha, tá ligado? Porra, mas... Massimo, cara. E é... Tem um pouco disso. É por isso que eu gosto. Só que daí tem lá o Jin. Jin Kazama. Toda... Os Kazama, né? No geral. Rei Rashi tacando a porra do filho dele num vulcão. Aí ele volta com um demônio. Tá ligado? Não... Não, literalmente... Eu acho que é uma coisa absurda que deixa melhor, velho. Não, eu... Pra mim, eu acho... Eu acho paia, tá ligado? Aí, tipo, o Jin é tipo um... Ele tem o modo demônio dele. Igual em todo jogo de luta que tem o modo demônio. O modo... Coma lá, tá ligado? Meu pai disse que na época dele ele chamava esse tipo de personagem de personagem possuído. É... É bem isso mesmo, tá? É bem... Está certo. A versão possuída. A versão possuída. Então, o Jin tem também as asas pretas. Ele fica muito maneiro. Só que, mano, paia. Chato. O Sasuke naquele modo com as asas dele é o Sasuke possuído. Possuído. Seria o Sasuke possuído. Na nomenclatura antiga, é. As habilidades são a... Magia. As magias. Não tem um Dragon Ball lá, aquele cara que controla o Vegeta lá? O Magia em Vegeta. Nossa, Magia em Vegeta. O Magia em Vegeta. É, é. O Vegeta possuído. Seria essas coisas assim. O Vegeta possuído. Tem uma... Nossa, piada. Você tá tirando. Mano, esses desafios... É você ir... Desse ponto até... Um ponto até o outro, certo? Ok. Eu... Não sabia que dava pra ativar o GPS. Eu ia no instinto. Eu descobri a rota na hora. Tá ligado? O fraco. Agora eu descobri que dá pra colocar o GPS. É só dirigir. É só dirigir. É só dirigir. Porra. Eu tô... Há sete episódios. Jogando no modo... Na forma mais difícil. Era só ligar o GPS. E seguir o GPS. Mas se foda-se... Olha que nenhum de nós dois pensou nisso. Eu não sei. Tipo, eu descobri agora. Tem que abrir o mapa. Não. Eu achei que o desafio era isso. Sem querer. Nossa, cara. Foi sem querer, mano. Paia. Mas assim... É tipo o Bleach, mano. O Bleach tem um universo muito bom. Que é baseado nas espadas e tal. O Bankai. E ele começa a chapar muito, mano. Aí fica paia, cara. Um bom sai. Nossa, agora... Olha... Na última vez eu cheguei nesse mesmo ponto. No instinto, tá? Com... Dez segundos de... Faltando pro tempo. Eu cheguei agora com uma hora. Por causa do GPS. Olha isso. Uma hora, porra. Pula lá. Ó. Ah, essa ficou bonita, pula. Tem umas que literalmente uma mina na frente do carro. Foda-se. Revisa de carro, caralho. Mas tem que admitir que tava bem redondo, se é que cê me entende. Ah, desce redondo. Vai verão. Vai verão. Vai verão. Escó. Escó. Vai verão. Vai verão. Vai verão. É ridículo o fato que não pode beber em comercial desse cerveja. Então, né? É. Tipo, não. Você mostrar pra criança, colocar na cara dela. Ó. Cerveja é muito maneiro. Pode. Agora, tipo, tomar. Ó. Se tu beber cerveja e tu for hétero, vai pra ser uma mulher gostosinha. É. A construção, né? Seria meu sonho comprar cerveja pra ser uma mulher gostosa. Eu ia pensar que... Jogar play 2 comigo. Tá, porra. Mandei já. Ah, beleza. É. 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 Eu sabia que amanhã é domingo, mano. Porra. Pai, tá. Eu não gosto de domingo. Hoje hoje é domingo. Mas domingo... Esse domingo eu gosto porque eu tô de folga segundo, então. Foda-se. Uou. Olha só. O cara tá recebendo folga no trabalho dele, mano. A Volkswagen, pai. A Volkswagen sempre lança umas folga aí. Mano, eles deram três dias de folga, mano. E? É, mano. É por causa do feriado. Esticou o feriado até segunda. Os caras gostam. Os caras gostaram, mano. Fez a boa pra nós. Daqui a pouco eles falaram, esticamos o feriado até dezembro. Não. Essa é minha empresa perfeita. Meu primeiro mês de trabalho foi férias. Eu não precisei trabalhar. É verdade, é verdade. Não sei o que é pior ou melhor, né? Tipo, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu gosto de falar com pessoas. Só que assim, todos os empregos que eu trabalhei era tudo aquele tipo de trabalho que não pode fechar. Porque é essencial. Tá ligado? Então eu trabalhava em farmácia. Farmácia não pode fechar. Eu trabalho no... É... Até o socorrista, tipo, não podia parar. Agora eu tô trabalhando no instrumento. Agora eu tô trabalhando no emprego de vinte e quatro horas. Tá ligado? Eu trancou vinte e quatro horas na internet, não pode parar também. Nossa, mano. O cara é o lobão da madrugada, literalmente. É... Sem meme. Tipo, trabalhei na noite. Eu sou o homem da noite. Olha só, mano. Pô, eu queria fazer curso de teatro. Tô na pira de fazer um curso de teatro. Eu já falei pra você, cara. O único teatro que eu fiz, eu amei. Sempre me dediquei muito quando tinha teatro na escola. Na verdade é o seguinte. Na primeira vez que eu fiz teatro, foi perfeito, tá? Eu atuei certinho. Porque me contaram. Tinha roteiro, pô. Eu criei roteiro. Fiz uma puta crítica social no meio da parada. Enfim. Eu era um caipira. Aí no texto original eu só falava umas paradas. Muleque, eu meti um... Cara, a sociedade é por causa do governo. O caipira falando isso, mano. Gênio. Gênio. Eu sempre fui revolucionário. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu sempre fui... Estrigado no capeta. Enfim. Aí... Foi perfeito. Aí na segunda, mano. Os cara não me explicou pra quem tinha que falar. Era a ida dos portugueses pro Brasil, tá ligado? Aí tinha assim. Imaginem o palco, tá? Não, imaginem o palco, tá? Aí... Eu era o mensageiro... Eu era o mensageiro do rei pra avisar. Ó, eu tô indo pro Portugal. Foda-se. Beleza? Eu era o Pedro Vaz, tá ligado? O cara que mandou... Me escreveu a carta. Eu ia entregar a carta pro cara e falar. Ó, uma terra fértil lá e tal. Bora pra lá. Bora lá. Bora desarpe. Pro rei. Só que não me explicaram qual o rei. Aí tinha um rei. Não, os caras eram muito burros, mano. Porra, eu não sou rancoroso. Os caras eram muito burros, mano. Os caras... Apresentação de ensino médio. Não, não, não. Pior ainda. Ensino fundamental, mano. Eu... Sete mano essa porra. Enfim... Não. Os caras, em vez de colocar... Tipo assim... Um rei no extremo do palco. O outro no outro extremo. Pra dar essa ideia de viagem. Não. Os caras colocam um no meio e um no do lado. Escondido, porra. Eu tinha que falar pra esse do lado. Aí eu falei pro do meio. Fiz toda a interpretação. Tipo... Ô, grande rei e tal. Vem aqui com uma mensagem e tal. Aí o cara ficou olhando com um cara de confuso. Inclusive o Giovanni. O cara bonito da escola que o Matheus conhece. Aí... Me chamou de gostoso. Me chamou de burro. Não. Aí ele ficou com uma cara de cor assim. Mano. Não é pra mim sem falar. Por que esse cara tá falando comigo? Não me explicaram. Porra nenhuma. Comecei a olhar pra plateia. Aí eu comecei a rir. Igual um filho da puta. Não. Eu olhei pro lado. Meus dois amigos. Rindo. Igual uns desgraçados. Moleque. Eu quebrei. Sim. Não é uma risada comum, cara. Eu comecei a gargalhar. Tipo, não consegui me segurar. Eu fiquei dois minutos rindo. Aí eu saí do palco. E o outro rei ficou tipo... Mano. Fala comigo. E eu tipo... Tá ligado? Me juntei a meus amigos. Comecei a rir com o filho da puta. Mó vexame do caralho. Olhei pra cara da professora com a cara de cu. Coriguei. Coriguei. Tipo, cara. Me enfraçaram o bagulho errado. Que se foda, mano. Comecei a rir. Aí na hora eu comecei a falar assim... Então, rei. Entreguei a carta que eu tô. A carta. Cacacacaca. Aí eu saí. Rapidão. Aí eu nunca mais atuei. Aí eu atuei no ensino médio. Foi tipo a melhor atuação que eu já fiz na minha vida. Tá ligado? Que deu muito certo. Famoso pica de mel. Eu dei duas voltas aqui à toa. Famoso pica de mel. Que legal. Mas essas são as diferenças. É que antes de começar esse episódio, ele tá falando que não curtiu muito deficiente, não, velho. Que isso. Não, velho. Ai, o cover que falou que não gosta de minorias, mano. Porra, mano. Fiquei a xipar essa atitude do Bart. E o Cobas, mano. Tem que falar do Cox também. Você vai pro ar, velho. Assim. Ah, e tu? Mano, a gente fala de você, mano. O que que eu falei? Você falou que o homossexual não pode... Você falou assim, ó. Tem até amigos homossexuais. Eu acho que deveríamos viver no mesmo jeito que eles. Vindica que eles são gente. Você falou isso. Tá gravado, inclusive. Eu vou cortar. Eu cortei de respeito ao senhor, tá? Pô, eu falei isso mesmo? Falou, mano. Pô, isso daí é esse tipo de crítica. Porra. Ô, Marte, já falei pra você do experimento? De experimento, mano. De inserir memórias falsas? Não, cara. Pode falar. Ou ter um experimento humano. O cara, tipo, isso não... Isso foi mal visto, tá? Pelos olhos da Academia de Ciências. Que fique claro. O cara, ele fez isso com a esposa dele. Ui, pai. Ele fez uma experiência psicológica com a esposa dele. Ele aproveitou que a casa era de madeira. As coisinhas, né? De madeira assim e tal. E a esposa dele sempre cuidava de casa e ela sempre arrumava tudo antes de dormir. Era sempre antes de dormir. Pra quando acordasse no outro dia, né? Tava tudo pronto, tudo arrumado. E aí, o que que ele começou a fazer? Ele começou a mudar as coisas de... Pra começar, ele começou a mudar as coisas de lugar antes de dormir. Ela ia pra cama, ia lá, mudava, mudava aqui, mudava aqui e ia dormir. Caralho. Aí, acordava de manhã... Ué, você não tava aqui. Ué, você não tava aqui. Né? Mas tranquilo, de boa. Amor, você me chama alguma coisa? Não! Nada a ver, né? Eu tô pra cama com você. Não sei o que você tá falando. E sempre é assim. Sempre é assim. Nossa, mano. E aí, tipo, ele começou a... Aí ela começou a ficar meio birutinha, né? Tipo, não. Nada a ver, né? Me tolou aí, né? Me tolou. É, é. Aí ela começou a dar double check, né? Aí começou a, tipo, dar uns double check. Aí, tipo, o que que ele começou a fazer? Ele começou a fazer dia assim, dia não. Nossa, mano. Tá ligado? Aí, tipo, ela ficava... Ah, a gente tá normal. Tá ligado? Ué. Outro dia... Ué. Tá ligado. E aí, ele começou a elevar esse experimento. Ele começou a errar, a lixar o pé da cadeira de pouquinho em pouquinho, todo dia. Mano. Mas, amor, não parece que essa cadeira tá menor? Não. Nada a ver. Não parece que a mesa tá menor? Não. Não sei o que você tá falando. Tá ligado? Ela começou a ficar bitolada, cara. Sabe? Ela começou a ficar, tipo, não? Como assim? Que que é isso? Que que tá acontecendo? Não. Tipo, pera. Era assim? Não. Cara, ela começou a ficar... Bilu teteia. E ele começou a aumentar, aumentar os experimentos, até que chegou o momento que ela não conseguiu mais acreditar nela. Meu Deus, mano. Ela não conseguia mais acreditar nela. Assim, tipo, ela... Ela... Não, eu não sei. Não sei. Tá? Não sei se eu fiz. Não sei se eu falei. Não sei. Tipo, ela não conseguia mais acreditar nela mesmo, assim. Não sei se essa altura da cadeira tá certo ou errado. Só tô vivendo. É... 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 Não. Tipo, com coisas do dia a dia. Tá ligado? Tipo, pô, não sei se eu já comi. Não sei... Sabe? Tipo, eu já tomei banho hoje. Eu já comi hoje. Já tomei água hoje. Sabe? Só passar a mão lá embaixo dá um cheirão. Você já vai descobrir. Caral, mano. Não, mas... A mina ficou maluca, cara. Porra, mano. Porque a gente influenciava pra caralho, né mano? Parece que tinha muito influenciado. Por que que você fez isso com a mina, seu merda? Vamos te pegar de volta. É... A gente vai te pegar. Cris você aqui pra gente xingar. Não chamaremos o caralho pra cá aí. Não, não. Vou chamar pra meter porrada nele. Vai, venha. Pode vir. É... A parte que a gente falou que vai meter porrada nele. Chamei um pouco de queixa. Sim. Sim. Primeiro pó podcast. Eu não sei. Eu não sei a veracidade desse estudo. Porque eu vi num vídeo de internet. Tá ligado? Eu não li. Infelizmente eu não li. Mas... Eu acho que é bem cabível. Porque o nosso cérebro... Tipo assim. A nossa percepção... Do mundo é a realidade, né? A realidade é a nossa percepção. Sei lá. É uma coisa assim. Então o cérebro meio que... É o do sangue. É o do sangue. Exatamente. Que é o... Que um... É um presidiário da... Aquela... Aqueles presidiários que vão morrer, né? Na cadeira da morte e tal. São... Eles vão ser executados. No corredor da morte. É... Ele foi sujeito a um experimento. Já que ele ia morrer do mesmo jeito que fosse. Aí ele foi sujeito a um experimento. Que ia promover essas questões cerebrais, né? Na interabilização cerebral e tal. Só que não foi contado a ele de nenhuma forma. Só foi... Colocado a um experimento de área. Ele foi colocado sobre uma maca, né? É... Aí a galera... Os caras furaram... É... Uma parte do braço dele. Que na... Não é... Não era veia. De nenhuma forma. Não era mortal. Era um corte supérfluo, tá ligado? Que tava sangrando um pouquinho ali e tal. Beleza. Aí o cara falou assim, ó. A gente vai cortar aqui. A gente cortou uma... Uma veia sua muito importante no seu corpo. E... A gente vai deixar pingando aqui e tal. Até você morrer. Beleza. Aí o cara ficou horas. Eu acho que questão de horas. Ficou muito tempo. Só aquele sangue supérfluo pingando no chão. Plim. Plim. A única informação que ele tinha é que ele ia morrer. Tá ligado? Sendo que... Fisicamente... Não era possível. Tipo... Não ia morrer. Era uma parte que... Não causaria nenhum dano vital a ele. Só que daí, cara... Ele começou a murchar, mano. Começou a passar... Tipo... A ficar pálido. Sendo que... Não era, tá ligado? Não era. Ele tá saudável. Tá ligado? Ele começou a ficar pálido. E... Essa questão de ele ficar ouvindo... Vamos dizer... A morte dele. Ouvindo o sangue. Deixou ele birudo, tá ligado? E ele morreu. Tipo... Aí... O cérebro interpretou... Foi interpretado ao cérebro dele que ele tava morrendo. Ele tava perdendo sangue. O cara murchou e morreu. O cérebro respondeu a altura. Tá ligado? Ou... O organismo... É... É... Claro, pode me corrigir se era a aula. Como você disse... Como você disse... Não dá pra, né... Questionar a velocidade porque tava escrito lá na página. Do Você Sabia? Não... Foi um amigo meu que me mandou lá. Aham. Não, isso foi só uma... Facebook, né? Ah, eu vi no Facebook, tá verdade. Não, eu vi... Eu vi no... No Twitter, né? Eu vi no Quebrando Tabu. Ah, certo. Tem... Tem um vídeo de um experimento parecido desse com mão. Não sei se você viu. Que eles pegavam tipo uma mão do cara... Aí... Tipo, beliscavam, cutucavam, né? Tipo, ó... Essa é tua mão aqui, né? Essa é tua mão, né? Beleza, beleza. Tá, coloca o negócio aqui que a gente vai fazer um experimento. É... E aí, tipo... É... E aí, colocaram outra mão do lado. Tipo, que ele não podia ver, sabe? Uhum. E era uma mão de silicone. Não era a mão dele. Caralho. E aí começavam a bater. Um martelo. Começava a beliscar, tá ligado? E o cara, tipo, pulava, fazia... Ai, que dor, sabe? Tipo, caralho. Tá doendo, tá doendo. E nem era a mão dele. Era uma mão de silicone. Caralho. Não era a mão da pessoa. Ele ficava tipo, caralho, mano. Tá doendo, tá ligado? Pofado. Aí depois os caras tiravam e falavam, mano... Caralho. Mano, é tipo aquele bagulho do órgão fantasma, né? Uhum, uhum. Que o cara perde um membro e ele fica sentindo. É, o membro fantasma é real, é real. É, isso é realmente. Não, até em questão dos nossos carros, né? Você dirige... Se você pegar uma afinidade com um carro específico, você vai começar a enxergar, né? Ver que sentir o carro. Você já viu isso? Por exemplo, um motorista... Um piloto de Fórmula 1, cara. Ele é conectado 100% ao carro, mano. Né? Então, tipo... Ele começa a... A sentir a percepção do carro. A questão espacial do carro, ele sabe. Obrigado? Ele responde tal como se fosse o corpo dele. Muito foda isso. A Natalie falou isso. Não é real. Eu sou assim com a minha moto. Né? Não tem jeito. Tipo, até no jogo. Se tu for de jogo um dia. Sim, mano. Até no jogo, a gente vê. Tipo, às vezes a gente atravessa, faz uma manobra mais na escada depois de um tempo, porque a gente pegou afinidade com o espaço do carro no jogo. Tá ligado? Nossa, mano. Eu vou falar pra você que tipo... Tem um dia que eu subo na moto. E aí tipo, eu ligo ela. Aí eu olho e falo. O barulho dela tá estranho. Aconteceu alguma coisa e o barulho dela tá estranho. Aconteceu alguma coisa e o barulho dela tá estranho, tá ligado? O peso dela tá diferente. Ela percebe. Nossa, o bagulho... É. O bagulho que eu sinto é o peso dela tá diferente. Amou outro palo. E aí eu vou ver, tipo, a quantidade de gasolina que tem, sabe? É um bagulho estranho. Porra, Vanessa. Eu odeio jogar GTA de 2. Nossa. Tirando o fone agora eu percebi como tá uma ventoinha e tem avião. Caralho, tá um avião no meu quarto. Se não fazer barulho de ventoinha, aí você tem que ficar pro quarto. Aí você tem que ficar pro quarto. Tinha um notebook mais antigo aqui em casa que a gente usava ele no colo, cara. Ele esquentava tanto. Nossa, mano. Se tu ficasse com ele no colo por um tempo queimava tua perna. É, não. Tá certo, mano. Cobertor em roupa. Mano, pega muito calor, cara. Eu colocava no pinto, aí eu não sentia tanto. Pô, ficava... Deixava duro ali, né, mano? Nossa, ele responde ao calor, né? Pô, mano, eu vejo... Cara, eu vejo... Cara, eu vejo coaching. Eu sou essa pessoa. Eu vejo coaching nessas paradas. Coaching eu digo tipo um corte falando sobre técnicas e tal. Sobre essas poças, né? Vamos sério, cara. Coaching eu digo cortes. É, tipo... É que a Natalie fala isso. Sabe aquelas imagens que é tipo uma cena de um filme? Tem a legenda? Ela chama isso de coach, né? Eu peguei isso. Tipo... Ah, eu vejo o coach daquela cena lá, tá ligado? O que geralmente o cara já se descreve com uma descrição em cima, né? Falando sobre a cena. Aí ela dá pra lidar disso. Aí corte pra mim também. Porque geralmente é um corte só sobre a mulher falando sobre algo específico. Tipo... Ai, como que fica duro na relação, sei lá, sei lá, tá ligado? Como que fica duro? Como se... Porque um que eu vi, que eu tô lembrando agora, que é tipo quando você tá tipo na fidelância lá, tá ligado? Aí você afasta as pernas, porque tem uma questão lá do... das... das... do sanguíneo lá, do PNES, rapaz de 10 mil. É... do PNES que... os vasos sanguíneos, sei lá, pô, era assim, que eles... por causa da... de você apertar eles e tal, ficar na... Ah, foda-se! Eu não vou falar sobre isso. Eu não sei explicar. Mas... Você abrir a perna, tipo, ajuda você... não... não ejacular rápido. Nossa, é horrível falar sobre isso. Nossa, foda-se. Cara, é... na... na verdade, é a questão de... respiração e batimento cardíaco. Sim. Porque você já atua na hora que teu batimento cardíaco tá muito rápido. Ó. Então... Então, por exemplo, a melhor coisa pra você fazer antes de... É só morrer, então, quem não vai ter batimento. Sim. A melhor coisa pra você fazer antes de tudo bem bom, você deve ficar preparado ali fisicamente, é tu dar uma corrigida de cinco mil. Corrigida de cinco mil? Aham. Tu dá uma corrigida de cinco mil ali, teu coração já fica, né, o... é... o teu coração já fica pronto, o corpo já fica pronto, falou, pô, é isso aí, bora. Caralho! Literalmente. Ah, é por isso que tinha ouvido tiro correndo naquela vez lá. É mais um... Tipo, não precisa ser corrida. Tipo, qualquer exercício aeróbico... Tipo, colichinelo. Dá uma caminhada. Dá uma caminhada. Não, mas, tipo, tem que ser um negócio que... Intensificada, né? É, tem que intensificar. Rápido, né? Aham. Pra, tipo, fazer isso depois e começar. É isso que você quer dizer. Não, tipo, e fazer isso antes. Tipo, ah, eu vou daqui um 20 mil, tá ligado? Tipo, vai lá. Dá uma corrida entre cinco mil, tá? Entendi. Mas beleza, beleza, é isso aí. Dá um alongamento, é nóis. Vá. Entendi, mano. Brabo. Tô dando dicas. Dicas, né? Geróticas. Se já suar no processo é melhor ainda. O suor é a queima de caloria de... Cara, isso eu ouvi na live do Swiss Kit. E eu lembro isso como se fosse uma bíblia. Um versículo. Porque é muito engraçado, cara. Ele tava na live lá de boa. Aí, aquela Bianquinha tava falando sobre o Joe Vironi. Porque ela era ex-não da Joe Vironi. Aí, o Swiss Kit toda hora. Qual que é o tamanho da peça do Joe Vironi, dog? Qual que é o tamanho da peça do Joe Vironi, dog? Qual que é o tamanho da peça do Joe Vironi? Tá ligado? Ele fala desse jeito. Mano, eu amo o Swiss Kit, cara. Eu adoro aquele streamer. Aí, ele... Pô, mas qual que é a... Qual que é o tamanho da peça do Joe Vironi? Tô perguntando aqui, pô. Pô, eu tô perguntando aqui. Ela, pô, cara. Para de falar do meu ex-namorado. Você quer saber por quê, mano? Não, mano. Só pra tirar a pira, tá ligado? Aí, tava nesse papo. E ela falou sobre, tipo... Ah... É... E daí, ele perguntou assim. Ah... Tô falando aqui que se piscar o cu no meio da relação, você goza mais devagar, mano. Isso é verdade? Ela falou, é, mano? Você é... Como que é? O assoalho pélvico. Você espremer ele, tá ligado? Assim... Sem mancada, mano. Sem mancada. É... O assoalho pélvico. É, mano. É um bagulho assim. Essas palavras, assim, tá ligado? Tipo... Aplicada. Ela lançou essa, mano. E eu testei. Funciona. Agora, Coveira, eu vou pedir pra você piscar o cu bem devagar. Aí, obrigado. Caralho. Bati. O que que eu fiz? Ele entendeu de uma forma assim que eu bati no jogo, tá ligado? Tipo, o carro. Ah, tá. Ah... Os pinguins de Madagascar. Isso, vai com o carro. Isso, vai com o carro. Nossa, cara. Os pinguins são os melhores... A maior coisa de Madagascar, cara. Senão é tudo... Depois é tudo chato. É meio chato, assim. É meio... Meio paia. Tiveram uma série só deles, né? É, mano. Ele é boa pra caralho, inclusive. É. O especial de Natal deles é maravilhoso. Oi? O especial de Natal. Que eles têm que bater naquela velha do cachorro lá. Porra. O Madagascar 2, a cena do Motomoto, cara. Vai se f***. Motomoto. Eu gosto assim. Eu ouvi. Quase bati. Quase bati. Quase bati. Eu não sei. 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 Eu gosto daquele meme que no lugar do Motomoto é o Elmo, tá ligado? Pica. Isso é mais, mano. Ele gosta da dança, assim. O que você tá mexendo aí, cara? Pô, mano. Confirante, né? Pai, tia. Isso aqui que eu peguei. Tá um negócio estranho, Natal. Tem corduxa. E ainda mais. Tem PC Gamer agora. Liga Vsing. Então, liguei. Acabei de ligar. Nossa, gata. Você aí é nossa. E o que é que eu falei? Pra ligar. Então. E você fez o quê? Mas foi antes, porra. Ah, sai fora? Ah, para. Você é mó linda. Como assim? Para. Você é mó linda. Como assim? Suicídio, cara. Você tem mó peitão. Como é que eu vou morrer com você mostrando que você é um dia gostoso? É a melhor cena de visualmente. Se foda. Aí, ó, mano. Mais um exemplo de direção de arte, cara. Os caras resolveram fazer uma tradução super escrachada e engraçadona para uma ouro meio sério. Causou uma coisa que fez sucesso no Brasil por causa disso. Por causa da Scam zoada. E me fez ler completamente a obra, tá ligado? É, pior que eu adoro coisas zoadas assim, cara. Ué, é mafioso, cara. Por que que você acha que eu gosto tanto do Bond, cara? É, verdade. Eu sou apaixonado por coisa assim, velho. Mudei a massa, tá? Mudei a massa. Pô, mano, eu... Meu Deus, velho. Você gostou, cara? Eu gosto quando as pessoas gostam. Eu gosto porque tu gosta. Quando eu mostro que eu gosto que tem uma pessoa que só gosta... É que eu enxergo ele como uma Prickle do Bond, né? Porque ele veio assim... Massa, massa. Ô, merda. Meu pai que tava com o pneu furado. Ah, nem. Meu pai que tava com o pneu furado. Cara, é que eu vejo eles como uma inspiração barra inimigo, então eu não consigo ter empatia sobre eles. Não. O Cellbit pra mim é meu inimigo. Jogando, foda-se. A gente vai com tudo brincadeira o que eu disse. Vamos fazer uma parceria aí, pô. Uma parceria. Ah, eu mandando Bart, jogando todo mundo. Jean, eu sou seu ídolo, cara. Eu sou seu ídolo. Nossa, drift escandaloso. 23 mil, foda-se. Porra, Jean, carteiro cósmico, minote. Eu vou virar cabeludo igual você. Nossa, ele é Beatlemania mesmo. Tipo, o cara tá fazendo o mesmo corte de cabelo do cara. É, Beatlemania, caralho. Primeira vez que eu fiz isso. Meu, mano, não dá pra per... É que o meu pai só ouvia música gaúcha, mas ele foi da época do Beatles, ele foi da época do Elvis, que é mais antigo ainda. Caralho, cara. Cara, o rock pra ele é isso, tá ligado? Isso é muito maneiro, cara. Ele falou pra mim, não, ó que maneiro era Elvis. Isso aí é gritaria. Nossa, cara. Ah, rock do Elvis é pai. Tô brincando. Tô observando. Embora eu só tenha ouvido uma música dele na minha vida inteira. Nossa, 40 mil pontos, foda-se. 50 mil, 50 mil? Dá pra não bater. Ah, 49 mil, tá bom. É bom que não tem tempo, tipo, eu posso ficar brincando aqui até o que quiser. Exatamente. Até o que quiser, ou seja, ele não quer. Ó, toma essa manauro. É, mano. Puta, eu acho que eu não vou conseguir mesmo fazer 20 mil, 50 mil. Peraí, fica brincando aí. Tá quase, tá quase. Vai, 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 vai. Não dá pra, tipo, ficar voltando aqui. Não considera, né? Jogo esperto pra caralho, né? Vai tomando o c... Peraí, volta pra caralho e aí tenta seguir a roda. Não, filho da puta, jogo esperto. Não é jogo desgraçado. Não é um joguinho espertinho. Eu não vou conseguir por pouco. Tá quase, tá quase. Não vou conseguir. Ai, vai, vai. Ficou em... Segundo, eu acho. Pô, difícil, mano. Mano, qual é o sonho de vocês de carro, rapaziada? Não sei se vocês têm. Cara, eu não tenho o seu vídeo consumidor. Cara... Maneiro. Se eu fizesse... Se eu tivesse um carro pra chamar de meu, eu já estaria feliz. O sonho que a gente tem que ter é sobre as experiências. Porque eu não tenho a vida de dirigir o carro. Não importa qual o carro, que seja. Experiências, boa fortuna, bem aventurada. Tá ligado? Eu quero comprar. Eu quero ser um salto. Tu nada. Ah, mano. Aí, boa. Cara, não... Oh, meu Deus do céu. Um bonza vermelho turbo, cara. Mas, ó... Meu sonho de consumo... Meu pai, ele tem pela Mercedes, tá ligado? Eu amo a Mercedes. Ele acha muito foda. Eu amo o BMW, cara. BMW, ó. BMW, cara. Tipo assim, mas antiga. Não precisa ser aquelas novas aí, gordonas. Pode ser, tipo, literalmente a antiga, que é quadradona. Sério, cara. Pô, você não quer os negócios gordão, mano? Não, mano. Cara, ganhos do gordão envelheceu muito mal. Porque eu tenho a pira em dirigir o carro. Tá ligado? Ganhos do gordão... Ganhos do gordão envelheceu muito mal. Porque até o Carlos, que era o gordo do grupo, tá mago. E eu nunca fui gordo. E a gente nunca foi gordo, pô. Tem um coveiro aí, mano. O cara é endomorfo, tá ligado? Tomar no cu. Futeba, atlético pra caralho. É, o Futeba. Foi literalmente o cara que jogava no coxa. Tá chichado. Ganhos do gordão. O cara virava no coxa. Ele joga no coxa. Não, ele joga? Caralho. Ele joga. Ele não joga. Mas eu vi ele com a camisa do coxa chegando. Ele não joga mesmo. Não, não. Cara, é por isso que jogava... Ele jogava na escola do coxa, tá ligado? Ah, por isso que você chamou ele de Futeba, então. Ah, não. É porque ele... Não, é porque ele jogava vôlei, Pia. Ele jogava muito vôlei. Aí a gente chamou ele de Futeba. Olha a Lore aí, ó. Olha a Lore aí, ó. Olha a Lore aí. Não, não. E tipo assim, a gente faz referência ao futebolista. Ele é futebol mesmo. Porque quando a gente vai jogar Fifa, a gente só pega qualquer time lá. O Futeba não. Ele ia na figuração mexendo o time, assim. Ele é futebol em todos os tipos. Substituição rápida. Eu quero quando eu for substituir jogador, já quero que ele troque pra esse aqui. Aí já muda a formação aqui. Eu quero que essa linha fique um pouquinho mais pra frente, não sei o quê. Ele é literalmente o cara que sabe a diferença entre todos os Fifas. Muito bom. E o melhor é que ele perdia pra todo mundo, cara. Não sei se ele fazia de propósito. Eu acho que era Fireplay, mano. O Carlos dava um palmo. Eu acho que é Fireplay, mano. Eu acho que é Fireplay. Que eu vi lá ele jogando com os moleques que sabia jogar. Era mó. 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 Tipo, eu aprendendo em dois segundos eu fiquei a gente ficou no mesmo nível. Eu gosto só de jogar, tá ligado? Não, é que tem gente que é que tem meta, tem meta, mas não. O jogo que eu tryhardei foi UFC, mano. Pega no UFC, eu meto porrada pra você. Nossa. Não, UFC é muito bom. Um jogo que eu tryhardei Hunger Games Minecraft. Porra, isso é massa. Cara, é que é muito difícil tryhardar esse bagulho aí, cara. É muito difícil. Gente, você é muito psicopata. Eu gostava de PVP puro, não gostava de classe não, tá? Stomper, essas porra aí. Eu morava criança, eu não gostava de jogar em servidor não, velho. Endermage, nossa, ele já... Endermage era paia, mano. Eu achava paia, assim. Eu olhava assim, Skywars. Eu falava, que pô é o lance. Eu chorava, às vezes eu perdia, mano. Às vezes eu perdia e eu chorava de raiva. Tava tipo full set diamante e morria. Eu comecei a chorar porque o cara matou o meu cavalo. Ai, isso é paia. Ai, isso é paia, mano. Vai se foder, Rodriguinho, 070, sua merda. Filho da puta. Liste mesmo era, tipo, eu marcar com o cara, tipo, 5 horas da tarde, indo pra tipo... Ai, é... Meio dia eu comecei a jogar e eu conheci um moleque muito gente boa por chat. Eu falei, mano, me encontra aqui 5 horas. Aí eu ia lá e não aparecia. O amigo que... Um negócio que dá vibe pra mim até hoje, cara, de escola, é eu jogar de tarde. Algum jogo que eu jogava contra crianças lá, GTA, Minecraft, tomando um café. Nossa. Pra mim... Pra ainda vibe até hoje. Pô, mano, eu só jogava todo dia, toda hora, tava... Eu era uma vagabunda, né? Quando eu era criança eu jogava todo dia, toda hora. Hoje em dia parece que eu sou criança. Jogar jogos eletrônicos é um vice que eu vou levar pro resto da minha vida. É meu... É meu vice pessoal, mano. Você joga um jogo bom? Você joga um jogo bom? Roblox... Não, só Roblox, porque o Roblox é todos. Vou jogar também 10 Beta Ready, que era jogo de frente. Mano, Roblox é uma engine, cara. Não é um jogo. Verdade. Então se você falar que você gosta de Roblox, você gosta de todos. Eu prefiro jogar CS no Roblox que CS no Retro. E é muito bom, tá? É muito bem feito. Eu tenho Battlefield inteiro lá, cara. Tem Star Wars Battlefront, velho. Não, a gente jogou. A gente ficou um tempo contra herdando lá as classes. Lembra? É. Muito foda. Ah, não. Ah, boa. Não perdi. O foda é que a minha vida inteira nunca foi bom jogo competitivo. Pô, mano. Sou ruim do CS, sou ruim do Roblox. Porque eu não sou uma pessoa competitiva. Tipo, pô, tô em casa. Quero jogar pra me divertir, pô. Ah lá, o cara quer ser divertido. Né? Então, eu sempre fui muito jogador single player e tal, né? Então, porra. Eu gosto de platinar. Pra mim... O Bart, jogador de Lodo, uns anos atrás, não diria isso, não. Não. Tipo... Eu... Tiltar... Certificante, mano. Às vezes eu tô jogando pra me divertir. Eu tilto. Porque o cara jogou mal, tá ligado? Não precisa ser competitivo pra tiltar. Mas... Tá ligado, né? Desculpa de man com a muleta. Nossa, mano. Mas... Não, mas é que... Sei lá, mano. É uma vez que eu mais me tiltei, que eu me lembre, foi com o Riven. Porque o Riven é um time que é uma bosta. Tipo, é impressionante. E você tenta jogar até hoje. Até hoje. Mas, porque nas últimas duas partidas que eu joguei com ela, eu consegui ficar bom. Fiquei forte. Aí é da hora de jogar com ele. Ai, que... Aí no início... Não é nem questão de aprender, cara. Não é nem questão de aprender. É o fodão. Não, não é questão de aprender, mano. O Mordekaiser... O cara pega o Mordekaiser e ele faz mais coisa que você. É fodão porque é ruim. Mas quando tu sabe jogar de Riven, tu dá um pau no Mordekaiser. Não, cara. Eu acho que não. É só um gank e já cobre. Não, cara. Cara, literalmente o Mordekaiser fica parado dando dano. Você tem que ser tipo... O porra do Daigo pra jogar de Riven. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, cara. É, mano. Pô, ela tá tirando. É por isso que eu gosto de jogar de aço, cara. Você dá a deixa pra frente e morre na torre dos carros e fica digitando os carros. Pô, rapaziada. Vamos terminar o vídeo por aqui. Porque... Já tamo aí a uma hora nessa porra de corrida aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse podcast. Go fuck yourself, Carlos. Cara, o Equipe Bagulhos é simplesmente uma série de podcasts acompanhada de gameplay. Change my mind. Change my mind. Que a professora não pode ensinar em sala palavrão em inglês. Pô, mas a gente aprende no jogo, né? Eu aprendi cheat com Relativa 4. Aprendi no GTA. Aí, ó. Então, change my mind. Apenas.